Olá amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui E esse aqui é um quadro que a gente tem aqui nos nossos canais E a gente sempre tá apresentando pra vocês aí algo de interessante Da GearBest que é uma parceira dos nossos canais Hoje eu venho trazer pra vocês um produto que não tem muito a ver com o mundo dos receptores Mas tem a ver com o mundo da tecnologia E sempre você tem um ou outro amigo que pode tá aí te ajudando Ou precisando do produto que a gente vai tá mostrando pra vocês hoje então Então se você conhece alguém que tem um veículo da Ford E que tem essa chave que eu estou mostrando aqui pra vocês O nosso produto hoje tem tudo a ver e vai interessar muito a essa pessoa Então o que a gente quer? A GearBest ela dispõe dessa case pra quem tem a chave aí dos seguintes veículos da Ford Veja bem, então o modelo da chave é essa que eu tô mostrando pra vocês E tem a ver com os seguintes modelos aí de carros da Ford Então pra quem tem o Fiesta, o New Fiesta Esse que eu estou mostrando na foto pra você É um dos modelos que usa essa chave Pra quem tem também aí o Ford Focus Esse que eu estou mostrando agora pra vocês É outro veículo que utiliza também desse modelo de chave aí que eu mostrei pra vocês E pra quem utiliza aí o Mondeu Que é um veículo acho que importado Então pra quem tem esse veículo também Ele também usa aí esse tipo de chave que eu mostrei pra você E a GearBest ela dispõe da case pra essa chave Então eu vou explicar pra vocês agora Pra você saber explicar direitinho pra quem precisa O que vem a ser essa case Ela não vende a chave pra você Ela vende esse envolco que você tem na chave Que se por uma razão ou outra você deixou quebrar, cair, estragou Não tá mais, você tá apertando, não tá mais conseguindo Ela vende essa case Que você vai tirar o miolo da sua chave Como se você fosse trocar ali a bateria dela Você vai desmontar, trocar e colocar aí numa nova case Às vezes isso no Brasil é muito difícil em algumas regiões de ser encontrado Ou também muito caro Porque o preço da GearBest Se você comprar principalmente de reserva Pra deixar aí pra quem tem o veículo É bom que você, porque leva de 3 meses Mais ou menos, máximo 3 meses pra chegar Porque vem da China Mas é um preço muito bom E frete grátis, inteiramente gratuito Você pode também optar pelo frete especial Por isso a gente tá dando essa dica hoje Pra quem tem um desses 3 veículos aí E necessita dessa case pra chave desses veículos Talvez com dificuldade de encontrar em alguma região Você pode se antecipar e ter essa chave aí com você A gente vai na descrição aqui do vídeo Desse vídeo que você tá assistindo Dessa dica da GearBest Produtos da GearBest Que é a nossa parceira A gente tá deixando um link pra você ser redirecionado Pra esse site onde você vai encontrar essa chave aí Que eu tô mostrando pra vocês Então é um preço muito bom pra você ter E guardar de reserva Se você tem um desses veículos E porventura possa vir precisar Desse equipamento Desse acessório no seu carro Que é essa case da chave Aí dos modelos Ford Focus, Model ou Fiesta Então a gente tá deixando essa informação aí pra você E essa dica Então essa aí é a case da chave Que você vai poder tirar a suga se tiver estragada E mudar E a dica que a gente tá deixando aí essa semana Pra quem dos produtos aí Que vende aí pela GearBest A gente sempre vai tá deixando produtos bons Que possam interessar alguém A gente sempre tem um amigo Alguém da família que tem um desses veículos E que uma hora ou outra vai precisar dessa chave E às vezes dependendo da região que mora Fica meio perdido onde conseguir Então a gente já tá deixando aí Essa dica pra vocês Então essa é a nossa dica da semana De produtos da GearBest Espero que a gente possa ter ajudado Se você gostou Peço que você dê aquele seu like Aquele seu joinha Se você tiver um amigo Que tem um desses veículos Indique esse vídeo Mande pra ele Divulgue aí os nossos vídeos Nas suas redes sociais Eu deixo aqui um grande abraço A todos vocês E até as nossas dicas de produtos O quadro Seleção de Produtos Aqui da GearBest E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.